Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração de números racionais. Menos 4 quintos, menos menos 1 oitavo. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Amigos, como proceder para realizar uma subtração de números racionais como esta? É muito simples, você pode começar assim. Você vai repetir o primeiro número racional, no caso menos 4 quintos, sem colocar os parênteses. Eu posso escrever só assim, menos 4 quintos. Como nós temos aqui uma subtração de números racionais, o que você vai fazer? Do lado desse número racional aqui, o que você vai escrever? O oposto desse número racional aqui. Qual que é o oposto de menos 1 oitavo? Mais 1 oitavo. Então vou escrever aqui do lado, mais 1 oitavo. Sem a necessidade de colocar os parênteses novamente. Essas frações têm denominadores iguais ou diferentes? Diferentes. 5 e 8. Então, para continuar, a gente pode calcular o MMC dos números 5 e 8. Vamos calcular aqui do lado. A gente escreve o 5, coloca uma vírgula só para separar e escreve o 8 do lado. Aí a gente coloca um traço do lado direito dessa maneira aqui. E a gente começa a testar a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Temos aqui 5 e 8. Algum desses é divisível por 2? O 8 é. Então escrevemos o 2 na coluna da direita. Como 5 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. 8 dividido por 2, quanto que dá? Dá 4. Até porque 2 vezes 4 é igual a 8. Olhamos agora para os números 5 e 2. Algum desses é divisível por 2? O 2 é. Então escrevemos 2 na coluna da direita. Como 5 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Como 5 não é divisível por 2, como 5 não é divisível por 2, a gente apenas repete. 4 dividido por 2 é quanto? É 2. Escrevemos 2 abaixo do 4. Até porque 2 vezes 2 é igual a 4. Olhamos para os números 5 e 2. Algum desses é divisível por 2? O 2 é. Então escrevemos 2 na coluna da direita. Como 5 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Até porque 2 vezes 1 é 2. Então a gente escreveu 1 bem aqui. Olhamos agora para os números 5 e 1. Claramente nenhum deles é divisível por 2. O número primo que vem depois do 2 é o 3. Nenhum desses é divisível por 3. Na verdade o número 5 é um número primo. Ele só tem dois divisores naturais. O 1 e o próprio 5. Então quem vem para cá agora é o 5. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Até porque 5 vezes 1 é 5. Como 1 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos. Essa parte acabou, pois no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. A próxima etapa é multiplicar todos esses fatores primos que apareceram na coluna da direita. Então vamos multiplicá-los. Vamos multiplicá-los. Me ajude aí. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 5 é igual a 40. Então o MMC de 5 e 8 é o número 40. Vamos anotar bem aqui. 40. Calculamos o menor múltiplo comum a 5 e 8. Então para que serve esse 40? Ele será o denominador de duas novas frações que serão equivalentes às que a gente já tem. 40 aqui e 40 aqui. Fica faltando os numeradores. Perceba também que os sinais eu repeti. Essa primeira é negativa e essa segunda é positiva. O 5 para se transformar em 40 é multiplicado por quanto? Você vai dizer por 8, professor. Eu conheço a tabuada. 5 vezes 8 é igual a 40. Então aqui em cima a gente também multiplica por quanto? Por 8. Quanto que dá 4 vezes 8? Você conhece a tabuada. Sabe que 4 vezes 8 é igual a 32. Agora nós vamos fazer algo semelhante com a segunda fração. Mas antes deixe eu dizer que menos 4 quintos e menos 32 quarentavos são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade. Agora vamos proceder de maneira semelhante com a segunda fração. O 8 foi transformado em um 40. Ele foi multiplicado por quanto? 8 vezes 5, professor, que é igual a 40. Eu conheço a tabuada. Então esse 1 também vai ser multiplicado por 5 para a gente obter o numerador da nova fração. 1 vezes 5. Quanto que dá? Dá 5. Então 1 oitavo e 5 quarentavos são frações equivalentes. representam a mesma quantidade. Em vez de trabalhar com essas que tem denominadores diferentes, eu vou trabalhar com essas que tem denominadores iguais. Porque é mais fácil. Como é que eu faço, professor? É simples. Eu repito o denominador, que no caso é 40, e faço a conta com os numeradores. Agora você tem que saber trabalhar com números inteiros. menos 32 mais 5. Quanto que dá? Pense um pouquinho. Não responda logo, não. Menos 32 mais 5. Quanto que dá? É como se eu tivesse uma dívida de 32 reais e tivesse 5 reais no meu bolso. Eu uso esses 5 reais para pagar uma parte da dívida, mas eu ainda fico devendo. Então o resultado será negativo. Eu posso colocar o menos aqui na frente. Tá? Então, eu estou devendo 32 reais e eu tenho 5 reais. Eu uso esses 5 reais para pagar uma parte da dívida e eu ainda fico devendo. Para saber quanto que eu ainda fico devendo, eu faço a continha. 32 tira 5. Tá? De onde tem 2 não dá para tirar 5, a gente pede emprestado. Aqui fica 2 e aqui fica 12. 12 tira 5, fica 7. E 2 tira nada, fica 2. Então dá 27. Eu ainda fico devendo 27. Então aqui, ó, ficamos com menos 20 e 7. Então o nosso resultado é a fração menos 27, 40 avos. Então deixa eu destacar aqui o nosso resultado. Deu menos 27, 40 avos. Essa fração é irredutível. Não dá para a gente simplificar. Então, menos 4 quintos menos menos 1 oitavo dá quanto? Dá menos 27, 40 avos. Revisando. Eu repeti a primeira fração sem os parênteses. E coloquei do lado dela o oposto de menos 1 oitavo. O oposto de menos 1 oitavo é mais 1 oitavo. Como as frações tinham denominadores diferentes, você podia calcular o MMC para usar como os denominadores de duas novas frações equivalentes a elas. Aí a gente determina os numeradores. Tem gente que gosta de fazer assim. 40 dividido por 5 é 8 e 8 vezes 4 é 32. 40 dividido por 8 é 5 e 5 vezes 1 é 5. Repetimos os sinais. A primeira é negativa e a segunda é positiva. Com denominadores iguais, a gente repete o denominador e faz a continha com os numeradores. Menos 32 mais 5, quanto que dá? Dá menos 27. Encontramos aqui a fração menos 27, 40 avos, que é o resultado da nossa subtração de números racionais. Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei e deixar um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!